E para discutir e alinhar propostas sobre os principais projetos estruturantes aqui para Mato Grosso do Sul, o governador Eduardo Riedel recebeu os deputados federais e senadores que formam a bancada federal sul-mato-grossense no Congresso em Brasília para discutir os projetos, os investimentos previstos para Mato Grosso do Sul em 2025. Os parlamentares apresentaram projetos que devem receber recursos específicos de emendas conjuntas e individuais, além de propostas destinadas para as maiores cidades do Estado, como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbai e Ponta Porã. A reunião contou com a participação da senadora Soraya Tronic, coordenadora da bancada, e Tereza Cristina, além do senador Nelsinho Trad e dos deputados federais da Goberto Nogueira, Wander Lobé, Rodolfo Nogueira, Beto Pereira, Marcos Polon e Luiz Ovando. Os secretários Rodrigo Pérez, da Secretaria de Governo, Eduardo Rocha, da Casa Civil, Guilherme Alcântara, da Secretaria de Infraestrutura, Patrícia Gozolino, da Secretaria de Administração, e Hélio Dair, da Secretaria de Educação e Maurício Simões, da Secretaria de Saúde, também participaram do encontro realizado na manhã desta sexta-feira, no receptivo do governo em Campo Grande. Acabamos de ter uma reunião com toda a bancada, nossos três senadores e senadoras da República, os deputados federais e o nosso vice-governador Barbosinha, e secretários que as emendas são mais demandadas pela população, pelos municípios. E foi muito produtivo, e estava discutindo agora há pouco aqui com o nosso vice-governador Barbosinha, a maturidade a que chegamos da relação do executivo com a bancada federal. Porque todos entendendo o momento que o Estado está e aportando recursos na prioridade do projeto de desenvolvimento do Estado, nas diferentes áreas de política pública, saúde, educação, segurança pública, infraestrutura. Então é muito bom a gente ver que a bancada federal tem um comportamento, independente de partido, de ações de cada parlamentar, de compromisso com o Estado de Mato Grosso do Sul, né Barbosinha? A gente fica muito feliz de terminar essa reunião com todos os projetos apresentados. Agora eles vão, no passo seguinte, definir onde a bancada vai aportar individualmente, onde cada um vai aportar, para que a gente continue esse processo de desenvolvimento do nosso Estado de Mato Grosso do Sul. E aqui o nosso agradecimento à nossa bancada federal, que tem trabalhado de maneira muito madura em parceria com o nosso Estado de Mato Grosso do Sul. A senadora Soraya Tronic, coordenadora da bancada, falou sobre a reunião. A reunião foi de grande valia, os resultados bastante positivos, justamente porque essa harmonia que nós conseguimos com o governo do Estado vai facilitar a execução das emendas, tanto da emenda de bancada, quanto das emendas individuais. As propostas que vieram do governo do Estado, do governador Eduardo Riedel, permitem, inclusive, que muitas emendas nossas aportadas para serem executadas via governo do Estado sejam duplicadas, tanto em infraestrutura, quanto na saúde, quanto na educação. E aí nós vamos conseguir ajudar o governo a executar, que sem sombra de dúvida tem nos trazido muita tranquilidade, porque a execução aqui pelo governo tem sido rápida e a entrega sempre é muito boa. E o que importa para nós é isso, que cada centavo chegue no destino, o destino é o cidadão e o destino são os municípios. Então foi muito proveitosa a reunião. Após o encontro com o governador e o secretário de Estado, a bancada federal terá uma reunião para definir a questão orçamentária com o governo federal. Aí sim será divulgado o valor que Mato Grosso do Sul vai receber. A princípio, porque o orçamento, a peça orçamentária sequer chegou para o Legislativo, vinda do Executivo, mas em tese, no mínimo, 528 milhões de reais de emenda de bancada. E nosso Estado foi destaque nacional que o que melhor executou as emendas de bancada. Por quê? Afora as nossas emendas individuais, onde a gente pode pulverizar bastante, o escopo da emenda de bancada é fazer obras estruturantes. E aqui eu preciso elogiar a bancada, porque em muitos Estados, eles simplesmente dividem a emenda de bancada e vira como se fosse uma emenda individual. Isso não traz obras estruturantes. O Mato Grosso do Sul precisa disso, foi compromisso de governo, inclusive para o seu próprio desenvolvimento. Nós queremos continuar sendo esse destaque nacional na execução das emendas de bancada.